Bem-vindos à minha galeria de arte. Vocês podem começar a criar agora... Nesco! Tô tão inspirado! Eu vou ensinar uma lição de arte que jamais vai esquecer. O que você vai criar, Almôndega? Algo com o meu tema favorito! Comida! Ótimo! Vai em frente! Pensando bem, não sei se fica tão bom assim. Prefiro a comida na minha pança. Tudo bem, vou recomeçar. Qual a sua inspiração, milady? Opa, te rasa! Que interessante! Desculpem, amigos felinos. Mas minha obra é a mais impressionante. Que ideia curiosa! Procurei fazer uma obra de arte totalmente felina. E você fez, Pilu! Bom trabalho! Tá ficando ótimo! É, está bom. Mas pode melhorar um pouco. Bom! Hora de botar minha verdadeira arte em ação! Oh! Oh, olá lá! Minha tinta tá acabando. Minha pintura! Magnifique! Um rosa que deseja ser azul! Genial, milady! Continue assim! Valeu, Lapalete! Tchau! 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 E aí